E aí galera, beleza? Estamos aqui de volta com mais notícias atualizadas do nosso Tricolor para você ficar por dentro de tudo o que rola no São Paulo. E a primeira informação que eu quero trazer para vocês é que o Elton Ney, na galerinha, entrevista ao Globo Esporte.com, lamentou em sua passagem no São Paulo. O jogador sofreu com lesões em 2017 e segundo o atacante ele não conseguiu mostrar seu futebol na equipe, mas deixou claro que é muito grato ao clube por tudo o que fez por ele. Ney, na galerinha, ficou aí no São Paulo até terminar seu tratamento da lesão antes de retornar ao futebol europeu. E o zagueiro Miranda, que hoje defende a Inter de Milão e também a seleção brasileira, deu entrevista ao canal de YouTube Pilhado. O jogador falou de diversos assuntos, inclusive que recebeu um convite para atuar na equipe do Palmeiras, mas o atleta revelou que não atuaria por outra equipe, a não ser o São Paulo, né galera? Por sua identificação com o clube e que não seria legal. Em fevereiro, o jogador revelou que em 2019 poderia retornar ao futebol brasileiro e atuar no São Paulo. O zagueiro de 33 anos também lamentou não ter conquistado nenhuma Libertadores pelo clube e que ele tenha essa dívida com os torcedores são paulinos. Miranda chegou em 2006 no São Paulo depois do tricolor ser eliminado pelo Internacional na final da Libertadores daquele ano. No tricolor, o zagueiro Miranda chegou a duas semifinais em 2008 contra o Fluminense e em 2010 contra o Internacional. Então, Miranda, você pode retornar à equipe agora em 2019 e nos pagar essa dívida e conquistar uma Libertadores com a camisa do São Paulo que está ao lado de Arboleda. E Matheus Reis é um novo reforço do Rio Ávido e Portugal. O jogador tinha contrato com o São Paulo até o final de 2018 e daqui a um mês ele poderia assinar um pré-contrato e sair de graça no final do ano. Mas a sensação do campeonato português que terminou na quinta colocação da competição nacional fechou com lateral por três temporadas. Os valores da negociação não foram revelados, desculpa, mas o São Paulo deve ficar com uma porcentagem do jogador. Reis atuou em 32 partidas no profissional do São Paulo, mas não convenceu e foi emprestado ao Bahia. E depois, galera, a Moreirense de Portugal, onde atuou em apenas duas partidas. A intenção é do jogador retornar-se à equipe do São Paulo e ficasse até o final do ano, mas outra equipe do futebol de Portugal quis a contratação do atleta. E hoje, galera, a Cueva atuou em sua última partida no Mundial da Rússia, dando uma assistência sem querer ir para Guerreiro, marcar o segundo gol da vitória peruana. Muito emocionado no final da partida, ele foi consolado pelos seus companheiros, possivelmente por ter perdido aquele pênalti na primeira partida, onde a equipe hoje poderia estar classificada. E segundo o jornalista peruano que está cobrindo a Copa, Cueva tem proposta da Rússia, Arábia Saudita e também dos Estados Unidos. Recentemente, surgiu a informação que o jogador foi oferecido ao rival e direto do São Paulo, na luta pelo Brasileirão, no caso o Flamengo, que foi oferecido pelo seu empresário. E o independente da Argentina também mostrou interesse no Itaipava. E como tudo indica, né, galera, que o jogador não deve mesmo ir continuar no clube depois da Copa, apesar do fiasco da equipe. Resta saber agora quanto, né, galera, o Coutricolói vai conseguir receber com a venda do jogador. Será que o São Paulo consegue uma boa contratação com o atleta ou ele pode sair, né, galera, barato da equipe do São Paulo? E livre no mercado, Michel Macedo, na galera, oferecida ao São Paulo, depois das especulações de William, ex-lateral do Internacional, e Romulo, que atua no futebol da Itália, na galera, no Verona. Inclusive, o jogador visitou o CT do Tricolói, Macedo, ex-companheiro de Caleri, do Las Palmas, foi oferecida ao Tricolói, que procura, na galera, um lateral direito, depois de perder e rege com problemas pessoais e militão, e que deve deixar a equipe. Michel tem 1,82m de altura e tem, né, galera, passagens discretas pelas equipes que ele atuou. Onde ele foi revelado pelo Flamengo, o jogador deixou o país cedo em uma passagem pela Almeria, da Espanha. Depois o jogador foi emprestado ao Galo e depois indo para o Las Palmas. Até hoje, né, galera, o jogador tem 5 gols na carreira e apenas 7 assistências. Das opções de momento, será que o Michel seria uma boa para o nosso Tricolói? E segundo, em canais de YouTube e também páginas do São Paulo, na galera, informa que o Tricolói está em negociação com um grande goleiro experiente, no caso, Fernando Musleira, que atualmente está no Galatasaray e está disputando a Copa da Rússia, na galera, pela seleção uruguaia. Musleira tem 32 anos e 1,91m de altura. Vale ressaltar, na galera, que em entrevista o jogador declarou que é fã de Rogério Senne, que ganhou uma camisa autografada através de Álvaro Pereira, que atuou na equipe do São Paulo. Vale ressaltar aí também, galera, que em entrevista recentemente, a Gui reafirmou que essa aí é uma posição que o Tricolói não precisa se preocupar por ter boas opções no banco. Ele afirmou também que o Lucas Perri será aí, né, galera, um grande goleiro e que o atleta tem um estilo de jogo europeu. Então, galera, é uma boa o São Paulo contratar a Musleira para a equipe do São Paulo? Galera, também temos aí, né, galera, nosso canal secundário, onde você confere lá lances dos jogadores que chegam na equipe do São Paulo. Curiosidades também, né, galera? Então participe, se inscreva lá no nosso canal. O link está aí na descrição do vídeo, também fixado aí nos comentários do nosso canal secundário. Breve aí eu vou mudar o nome dele para É Tricoló 2, assim fica mais fácil para todos saber que é o nosso segundo canal. Você também pode ganhar uma linda camisa do nosso Tricoló aqui no canal, onde, né, galera, vamos sortear duas camisas, se batemos aí a marca de 250 mil até o final do Campeonato Brasileiro. E assim que chegar a 200 mil inscritos, eu já vou sortear aí a primeira camisa com a nova fornecedora de uniformes aí do nosso Tricoló. Então participe, se inscreva. No final de cada mês também sorteamos um brinde aqui no canal, então participe e você pode ganhar muitos brindes, além de você ficar atualizado de tudo que rola no nosso Tricoló. E se você gostou das informações, deixe o likezinho, comente sobre os assuntos e se inscreva no canal que sempre temos notícias atualizadas do nosso Tricoló. Forte abraço, fique com Deus, até a próxima!